Olá, seja bem-vindo ao Redação News. Vejo algumas das novidades desta terça-feira aqui no Paraná. A gente abre com uma dica para quem gosta de atividade física. As caminhadas internacionais na natureza chegam ao Paraná neste ano. 160 circuitos já foram confirmados. Os roteiros percorrem todo o estado com rotas de cicloturismo e remada de dia e de noite. As caminhadas têm em média 10 quilômetros e duram 4 horas. A orientação para os participantes é ir com roupas e calçados adequados, não esquecer a água e não deixar lixo pelo caminho. Quem já quiser praticar o cicloturismo deve levar a própria bike e ir bem preparado, porque os percursos são mais longos. E atenção estudantes, o Sisu abriu hoje o calendário dos processos seletivos que usam a nota do Enem para tentar uma vaga em universidades. Neste semestre, o programa vai ofertar 237 mil vagas em 128 instituições públicas. Para participar, o candidato não pode ter zerado a redação em 2019. O cadastro é feito pelo site do Sisu e o prazo final de inscrições é até sexta-feira. Ainda falando em educação, aqui vai um aviso para quem quer voltar a estudar. Termina também na sexta-feira o prazo de inscrições para a educação de jovens e adultos da Secretaria de Educação e do Esporte. E tem novidade. Neste ano, a Secretaria readecou o cronograma, que agora é semestral, e unificou a matriz curricular. Agora, os estudantes podem concluir tanto o ensino fundamental como o médio em apenas dois anos. Isso sem alterar a carga horária dos cursos. No antigo formato, os estudantes levavam, em média, cinco anos para terminar cada etapa. Olha, quem sabe você não se anima, retoma os estudos e logo, logo está de olho em uma vaga na universidade também, né? E com o verão e as férias, é comum que as pessoas visitem áreas mais afastadas, frequentem trilhas, parques e passeios ao ar livre. Mas aí vai um alerta, porque essas atividades aproximam o público do ambiente natural dos animais. Então é preciso tomar cuidado. Já pensou no meio do passeio dar de cara com espécies venenosas? Mas calma, lá no portal da Rede Massa você confere como evitar e o que fazer em casos de acidentes com aranhas, serpentes, peixes e águas-vivas. Dá até um nervoso de ver essas imagens aí. E começa a valer, a partir de 31 de janeiro, o uso obrigatório da placa padronizada do Mercosul em todos os estados do Brasil. A decisão já tinha sido adiada seis vezes. A obrigatoriedade será apenas em casos de primeiro emplacamento, mudança de cidade, em roubos ou danos. As novas placas já são usadas na Argentina e no Uruguai e, em breve, vão passar a valer no Paraguai e na Venezuela. O Redação News termina aqui. Você confere mais informações no portal da Rede Massa e também ao longo da nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto